Música Na noite do dia 3 de outubro de 2016, um incêndio de grandes proporções afetou o prédio Jorge Machado de Moreira, onde estamos aqui na Ilha do Fundão. As salas da reitoria, dos cursos de arquitetura e urbanismo e de belas artes foram afetadas, prejudicando o cotidiano de mais de 4 mil alunos. Após o incêndio, cinco andares do prédio foram fechados. O incêndio foi no oitavo andar, pegou no sétimo também e acabou alagando o sexto, porque quebrou tudo. E aí o prédio ficou interditado, era para a gente nem estar aqui agora, porque ele tem risco de cair na nossa cabeça. A gente chegou, soube que a gente ia poder usar esse andar e o andar de cima. Eles dividiram os cursos da EBA e da FAO em vários prédios. A aula acabava 10 horas, a outra aqui começava 10 horas. Você tinha que andar de um prédio para o outro. A gente continua em outros prédios, tentando ver o que eles fazem para melhorar. A pós-graduação fica no quinto andar aqui. O quinto andar não foi aberto. Então a gente tem uma série de problemas. Nossos laboratórios, nossos computadores estão lá. O que eu acho que é importante chamar a atenção é que a gente não está tendo nenhum apoio do governo federal com relação a esse problema da UFRJ. A nossa situação aqui não é única. A gente sofreu incêndio, mas tem várias unidades da UFRJ que também funcionam precariamente. E isso faz parte de uma política, que eu acho que é uma política do governo federal, do nosso governo, que não é um governo legítimo. Sucateamento da universidade. Hoje, um ano depois, os quatro primeiros andares já foram recuperados, mas o restante segue na futura promessa de reconstrução. Por isso, os centros acadêmicos dos cursos prejudicados organizaram um evento que tem por objetivo relembrar e expor a tragédia de um ano atrás. Esse evento é um esforço em conjunto entre o Centro Acadêmico da Faculdade de Arquitetura, o Centro Acadêmico de GP10 e o Centro Acadêmico da Faculdade de Belas Artes. O dia inteiro vão ocorrer exposições em relação à situação do prédio. Então nós temos exposições de alunos, tanto da FAO quanto da EBA. Além disso, vão ocorrer performances em diferentes horários do dia. Nesse um ano, o que foi feito pela escola? Não foram só os alunos e nem só os professores que foram afetados. E com a reitoria tendo saído daqui do prédio e indo para o Parque Tecnológico, a preocupação com a gente agora ficou menor ainda. E a gente achava, tanto nós do CAEBA quanto do CAFAO, achávamos importante estabelecer esse evento para relembrar a nossa situação. Seguimos torcendo por uma resolução efetiva dos problemas ainda pendentes aqui do edifício JMM. Eu sou Natália Couto, para o TJFRJ.